Tudo bem? Hoje temos aqui na calculadora HP12C como calcular a variação percentual entre dois números. Em primeiro lugar, é interessante que a calculadora esteja zerada, que limpa, né? Então a gente vai aqui no CLX Clear, clica, certo? Então ele zerou todos os números. Vamos supor o seguinte, que eu tenho o número 100, vou clicar no 1, no 0 e no 0. Dou o ENTER, ele fixa o número 100. Aí, eu quero saber o seguinte, eu coloquei aqui o 20. Quanto por cento é a variação do 20 em relação ao 100? Então aqui eu não preciso colocar o ENTER, eu vou logo aqui nesse símbolo que tem o delta, letra grega, e o símbolo de percentagem, delta percentagem. Então eu clico nele, a resposta é menos 80, o que significa isso? menos 80%. Se eu tinha 10 na 100, diminui para 20, eu diminui 80, então eu diminui 80%. Nesse caso, nós temos o número base 100, ficou fácil o cálculo, né? Mas vamos supor o seguinte, eu quero outro cálculo. Vamos zerar aqui a calculadora CLX. Então vamos colocar, eu tenho 200 como base, perfeito? E tenho o número 260 para saber qual foi a variação que ocorreu de 200 para 260. Eu vou aqui no delta percentagem, né, clico nele, ele deu 30%. Como não tem o sinal negativo, é mais de 30%, né? Pessoal, o que tínhamos para o momento? Por favor, continuar nos prestigiar, né, avaliar nosso canal e assim inscrever em nosso canal. Tchau. Tchau.